Espeço também uma favorosa saudação para que eles vão tentar bater os campeões nacionais dos campeões de Inventisby, Kiva Tisa e Juvenisby. E já partiram as medidas para tentar bater os recordes nacionais em 4, por 100 metros estilos. Recordes a bater. Na pista 3, escalão de Inventisby o tempo a bater de 4,59,38 obtido há 2 anos nesta mesma piscina também nestas tentativas de record. Escalão de Inventisby na pista 5 o tempo a bater 4,38,93 optidou no ano passado neste mesmo evento. E na pista 4, escalão de Inventisby é um record novo que a Associação da Nação de Inventisby está a tentar chamar a si. Tempo a bater. 4,31,31. e na pista 5,12,3,15. Atenção do Inventisby e na pista 5,13, a 0,5,13. E na pista 5,13, A 1,13, a 1,13, a 1,13, Vamos lá! 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 Vamos lá!